Ah, aqui posto de comando o movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas ampelam todos os habitantes na cidade de Lisboa, no sentido de recolher as suas casas, nas quais devem conservar com máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora... Continua hoje, está sem gravar. Que vivemos, que não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Olá, adeus, olá. Para o que, assinalados por qualquer acidente, apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizados.